Bom dia a todos, havendo número regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação. A reunião de hoje tem por objetivo a realização de audiência pública para apresentação, pela senhora secretária de Estado da Fazenda, de relatório detalhado referente ao terceiro quadrimestre do ano 2023, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ouviremos agora a senhora secretária de Estado da Fazenda, Sara Tarsila Araújo Andreotti. Após a fala da secretária, as senhoras e senhores deputados que desejarem poderão fazer suas indagações e comentários. Com a palavra, a secretária Sara. Obrigada, deputado. Bom dia a todos. Serei bem breve na apresentação de avaliação de cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Receitas orçamentárias, nós tivemos um aumento de 8,3% do total de receita, dos quais 9,2% do aumento da receita corrente e uma redução de receita de capital, ou seja, entrou menos recursos de operação de crédito nesse período de 2023. Aqui a gente desagrega um pouco a receita corrente, a gente pode perceber que muito do aumento da receita corrente veio do esforço do Estado. A receita tributária aumentou 13,4% em 2023 em relação a 2022. Vem do esforço do próprio Estado. Receita de contribuições teve uma queda de 13,9% em decorrência da, como a gente pode lembrar, da lei que reduziu, que acabou, que extinguiu a alíquota de 14% para os inativos no meio de 2022. Então, fazendo essa comparação, a gente ainda tem essa perda de 13,9%. Receita patrimonial, 13,8%, mas não é muito relevante no total das receitas do Estado. transferências correntes, tivemos um aumento de 9,7%. Receita de capital, como a gente falou, a gente teve uma redução de 18,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência muito por conta das operações de crédito. A gente contratou operações de crédito no ano passado, mas não recebemos ainda o recurso, não entrou no caixa, por isso a gente teve essa diferença entre 2023 e 2022. E sem a comparação das receitas tributárias, a gente vê que teve uma queda do percentual do ICMS, apesar do ICMS ter aumentado tanto, como a gente verificou, acho que foram 10,5% de aumento do ICMS em relação ao ano anterior, o percentual que compõe a receita tributária do ICMS diminuiu, porque a gente teve um aumento considerável do imposto de renda retido na fonte, do ITC-MD e do IPVA. O interessante do IPVA é que o aumento se deu por conta do aumento da frota de Sergipe. A gente teve um aumento de 20% da frota de Sergipe, então a gente teve uma arrecadação considerável de IPVA. O imposto de renda retido na fonte foi uma implementação nossa, que no ano passado a gente começou a reter dos fornecedores do governo o imposto de renda, ou seja, o imposto que ia para a União no ajuste anual agora está ficando no Estado, então foi uma ação do governo também. E o ITC-MD foi uma lei que foi aprovada aqui na LESE, excelente oportunidade de regularização, que aumentou sobremaneira a arrecadação de ITC-MD em relação ao mesmo período do ano anterior. Evolução do ICMS, como eu falei, a gente teve um crescimento de 10,15% em relação ao ano anterior. A gente tem uma série histórica de 2019 para vocês acompanharem e entenderem como que funcionou o crescimento do ICMS ao longo dos anos. E essa é uma variação do ICMS em comparação com os outros estados. Sergipe se destacou, foi o quinto estado com maior crescimento do ICMS. E aí a gente tem algumas explicações. A gente teve o ADREM, a Alíquota Modal, nós tivemos um esforço de mudança legislativa tributária no ano passado, implementamos o programa Amigo da Gente, combatemos a sonegação fiscal, implementamos uma série de tecnologias novas de comparação de dados. Então a gente teve esse esforço de governança também na tributária. Evolução da receita corrente líquida. A gente teve um aumento de 11,8% na receita corrente líquida, o que foi importantíssimo para manter Sergipe dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, porque os limites são comparados com a receita corrente líquida. Então se você aumenta a receita corrente líquida, dá um espaço para poder aumentar as despesas também, sem comprometer a responsabilidade fiscal. Essa aí também é uma comparação com os outros estados, a gente está em quinto, da mesma forma que a do ICMS. Comparação de receitas orçamentares, esse slide é muito importante, até para entender por que a gente dá tanta importância para a responsabilidade fiscal. Metade da nossa arrecadação é de transferências correntes, que não dependem do Estado. Então mesmo em 2022 era 50,14% em 2022, 50,76% em 2023. É uma dependência altíssima. Isso quer dizer que tem um risco de a gente não conseguir receber esse recurso, independente do que a gente faz aqui no Estado. Não é discricionário do Estado. Por isso a gente precisa sempre estar pautado na responsabilidade fiscal. Despesas orçamentárias. A gente teve um aumento da despesa, de 2,3%. Quando a gente também fala de responsabilidade fiscal, muitas pessoas vêm perguntar, mas teve corte de despesa? Não, pelo contrário. Aumentou a despesa. A gente pode ver que a despesa corrente aumentou 4,13%. Pessoal em cargos aumentaram 4%. A gente teve uma queda de despesa de capital, justamente porque não entrou o recurso no ano passado, por conta da maturação dos investimentos. No ano passado, no primeiro ano de governo, ele é um momento de fazer projetos, termos de referência, licitação. E a execução começa a acontecer no segundo, terceiro ano de governo. Isso a gente consegue ver numa série histórica para qualquer Estado. Qualquer governo funciona da mesma forma. Claro que num governo de reeleição é diferente. Mas, geralmente, no primeiro ano de governo, o nível de investimento é menor. Comparação de despesas orçamentárias. Isso aí é a despesa em relação à despesa total. Então, a gente tem um pessoal em cargos de 57,43%, passou para 58,35%. Esse não é o limite da lei de responsabilidade fiscal. É o quanto a gente gastou de pessoal em cargos no total de despesa. Resultado orçamentário. Resultado orçamentário, o conceito é um pouquinho diferente do primário. É o total de receita menos o total de despesa. Eu achei interessante colocar o resultado orçamentário, porque o primário tem algumas especificidades. A gente pode ver que teve um resultado orçamentário fenomenal no Estado, tanto em relação a 2022, quanto em relação aos anos anteriores. Foram 831 milhões de resultado orçamentário. Total de receita menos o total de despesa. Resultado primário, que são as receitas primárias menos as despesas primárias. Então, a gente não tem valores de juros. Então, a gente é só o primário. Nesse caso, foi 1 bilhão e 53 milhões. Também é um recorde no caso do Estado de Sergipe. Além disso, foi o segundo melhor primário do Brasil, em proporção da receita. Isso é super importante a gente falar. Essa apuração do resultado nominal. Como eu falei para vocês, o primário não tem os juros e encargos ativos e passivos. Se a gente coloca os juros e encargos ativos e passivos, a gente chega no resultado nominal. Resultado nominal também foi muito bom. Acima da linha foi de 924 milhões e abaixo da linha 659 milhões. A previsão para a LDO de 2023 era 30 milhões. Então, a gente passou bastante a meta. Limites. A gente cumpri... O limite para despesa de educação constitucional é de 25%. Nós fizemos 25,36%. E aí, eu aproveito para reiterar o fato que a gente... A gente teve uma despesa de 30 milhões, 35 milhões a mais em 2023 do que em 2022. Não teve nenhum corte. O resultado fiscal, o resultado primário, a responsabilidade fiscal, ela levou em consideração também o aumento de despesas. Então, foi 35 milhões a mais do que em 2022. E cumprimos o mínimo para a educação. No caso da saúde, mais do que cumprimos o mínimo. Nós temos um mínimo constitucional de 12% e fizemos 15,63% da RCL de despesa da saúde. Também, acredito que foi 60 milhões a mais, cerca de 60 milhões a mais do que em 2022, que a gente teve de despesa na saúde. Despesa de pessoal, a gente está cumprindo os limites. Estamos abaixo, estamos com 52,48% no total do Estado. O limite prudencial é de 57%, o limite máximo é de 60%. Como eu falei, o fato de a gente ter tido um aumento de arrecadação recorde, aumentou a RCL, aumentou a base. Então, a gente teve uma folga um pouquinho maior nos limites de pessoal. Dívida pública, estamos também no limite. A gente está com realizado de 22,91% de dívida consolidada líquida. O limite é 200%. Serviço da dívida, 3,53%. Garantia de valor zero. Operações de crédito, 1,82%. Estamos cumprindo todos os limites. E essa questão da dívida também acho que é importante falar que a gente... Eu fui rápida hoje. Nós estamos em uma posição muito favorável de endividamento. Somos o 16º estado em nível de endividamento sobre a RCL. Então, a gente está bem tranquilo. Não tem risco nenhum de estar em uma dívida altíssima. Eu queria, antes de terminar, eu apresentei bem rápido os números até para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas eu queria aproveitar para agradecer por vocês terem me chamado para dar esses resultados justamente na semana do Dia Internacional da Mulher. Porque estou aqui, uma secretária de Fazenda, mulher. Eu sou mãe. Estou grávida de oito meses. Apresentando um resultado que é destaque nacional. O segundo melhor resultado primário do Brasil. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Nós somos subestimadas diariamente no nosso trabalho. Deputada Carminha, deputada Linda, deputada Maísa sabem disso. Eles questionam, desvalorizam se a gente vai conseguir fazer. E eu queria mostrar aqui para vocês que a gente consegue sim. E esse é o resultado do nosso trabalho, da nossa equipe. E a gente está aqui para isso. Obrigada. Muito bem, secretária. Antes de passar a palavra para os colegas, quem desejarem, quem desejar fazer algum tipo de pergunta ou comentário, eu quero dizer que todos nós aqui nessa casa, desde a sua chegada, nós valorizamos muito o seu trabalho. A senhora realmente tem feito um trabalho exemplar. Já disse isso na reunião passada, à frente da secretaria. Está de parabéns nesse dia que se comemora aí a semana das mulheres. Eu quero dizer que a senhora está representando muito bem as mulheres brasileiras, as mulheres sergipanas, fazendo um magnífico trabalho na Cefaz. Parabéns, secretária. Me deixou até emocionado, viu? Porque na minha casa, mulher maioria. Com a palavra, a deputada Linda Brasil. Boa tarde a todas, todos e todos presentes, as deputadas, meus deputados, presidente da comissão. E um bom dia, em especial, a Sara. Parabenizar pelo Dia das Mulheres, pelo trabalho. Eu acho que deve ser uma responsabilidade, um desafio, uma cobrança muito grande. Mas antes de fazer alguns questionamentos sobre a apresentação, queria também parabenizar pela sua postura, quando você foi, de uma certa forma, vítima de misoginia, de machismo, para querer desqualificar o seu trabalho, desqualificar a competência de uma mulher estando à frente de uma pasta tão importante. Eu acho, como já foi dito, pelo que foi apresentado, pelos números positivos, está fazendo um trabalho que está à altura, a sua altura, a sua altura é a altura de qualquer mulher que possa também ocupar esses espaços, que eu sei que o desafio é muito maior. As barreiras e as tentativas de querer impedir o trabalho, eu, acaba sendo maior. Então, parabéns, né, que seu filhinho, sua filhinha, que venha aí, que venha com muita saúde, e que continue aí na frente dessa pasta tão importante. Agora, assim, eu tenho algumas perguntas, né, eu fiz até umas anotações sobre alguns dados, né, que pelo que foi apresentado, o Estado está no superávit, né, tem aí um aumento aí, tanto na receita, e tem aumento na despesa, mas acaba tendo, né, um superávit nesse sentido. E um dos que foi apresentado é o aumento da arrecadação, que você colocou do IPVA, né, e infelizmente a gente, você disse que o motivo foi o aumento, né, de 20% da frota, um aumento muito grande e significativo, e a gente sabe que o aumento da frota acaba trazendo as consequências para as cidades, né, principalmente para as grandes cidades, né, como aqui Aracaju, né, grande Aracaju, socorro, em relação das rodovias, das condições, o que é nesse sentido, o que é que está sendo feito, já que teve essa arrecadação, esse aumento, e tem consequências, né, principalmente na, em trânsito, a gente vê que em momentos de pico, né, há um congestionamento muito grande, tem áreas aqui da cidade, o que é que está pensando nesse sentido, né, de ajudar, e como está sendo usado também para beneficiar, né, principalmente aqueles sergipanos e sergipanas, né, que tem uma reda, né, entre um a dez salários mínimos, né, então, que é o que o governo, né, de sergipo está tendo sendo feito para diminuir, né, o índice de endividamento, a gente sabe que é a parcela da população que sobrevive, né, nessa faixa, acaba sofrendo muito com a questão do endividamento, seja falta de pagamento, né, alguns impostos, tudo, o que é que o governo está pensando nesse sentido. Em relação à questão também que a gente sempre discuta, nossa mandata até me provoca, é sobre os índices de sonegação fiscal, se tem alguns dados, quais são os setores que apresentam os maiores índices, né, e qual é o impacto, né, em números reais dessa sonegação fiscal aqui em Sergipe, porque a gente sabe que existem, né, algumas renúncias fiscais, né, que acabam acontecendo, que beneficiam também alguns setores da classe empresarial, e quando a gente vai discutir, vai perceber a população em geral, principalmente aquela população da classe trabalhadora, né, acaba tendo, né, não tendo esse olhar mesmo nessa questão, né, de diminuição, né, desse endividamento. Então, qual o impacto financeiro, né, das renúncias fiscais e se há um cálculo de quanto se abdica e quanto foi arrecadado na implantação de empresas, né, com a renúncia fiscal. A outra questão também é sobre a realização de concurso público. A gente, é uma reivindicação, né, que vem de alguns setores de sindicatos, da classe trabalhadora, a importância da realização. O governo, no ano passado, aprovou alguns projetos nesse sentido, né, como a ADEMA, algumas secretarias, mas em relação a outras pastas, né, e outras reivindicações, ainda é muito pequena. Então, quero saber se tem um projeto de um amplo tempo. Eu sei que está em um estudo do projeto da educação, né, um concurso para a área da educação, mas os outros setores, né, a gente percebe que a falta, né, da realização de concurso, que um dos motivos também são os gastos, né, as consequências que isso pode ter. Mas quando a gente percebe, né, esses concursos PSS, que muitas das vezes não garantem essa estabilidade, também não garantem a manutenção da qualidade dos serviços, já que é uma renovação, né, nessas pastas, e acabam com essa renovação, prejudicando até a qualidade, né, dos serviços no nosso estado. Então, em relação também à questão, né, ligada à classe trabalhadora, servidores e servidoras, tem a questão do piso salarial, né, tem duas categorias que reivindicam muito, porque, de acordo com o que a gente votou aqui, né, foi dada a bonificação, e o bônus, principalmente, para os professores e professoras, né, tem um impasse também dos enfermeiros e enfermeiras, né, do nosso estado. Então, o que está sendo feito, já que a situação do estado está, né, uma situação, como foi apresentada, boa, assim, o que está sendo feito na garantia mesmo, né, de uma melhor assistência, um olhar, né, principalmente para essa classe trabalhadora, a população que vive dentro dessa faixa salarial, que, infelizmente, são a população que mais sofre, né, com algumas questões derivadas de ajustes fiscais, né, e de falta mesmo de políticas públicas para dar uma melhor qualidade de vida nessa população. Então, é isso. Muito obrigada, parabéns. E, se tiver alguma questão a partir de coisa, eu volto, já que eu sou a única da oposição hoje aqui. Palavra da secretária. Deputada Linda, deputados, eu vou ver se eu consigo passar um panorama geral. Tem muita coisa aqui que não é muito da minha pasta, mas eu vou tentar falar um pouco da, puxando um pouco para o lado das fazendas. A gente teve, de fato, um aumento de receita, mas a gente também teve um aumento de despesa. Tivemos um aumento de 4,3% das despesas correntes. Muito foi para assistência social. A gente teve um aumento da assistência social, do percentual da composição da despesa. Foi para Prato do Povo, C+, uma série de programas. Eu não posso entrar nos programas, porque eu tenho que conversar com a secretária Érica, mas teve um aumento considerável das despesas com programas sociais. Porque a gente está conversando aqui como que a gente vai beneficiar, como que o ajuste fiscal beneficia. Aliás, eu vou até voltar um pouco e falar uma frase que o Paulo Artungo lá do Espírito Santo sempre fala. Quem cuida das contas, cuida das pessoas. Eu trabalhei muitos anos com estados, eu fui do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás. Trabalhei muitos anos com estados que ficaram em uma situação de deterioração fiscal absurda. Uma situação de bomba na Assembleia, as pessoas desempregadas porque não recebiam salários há mais de cinco meses. Os fornecedores não recebiam há mais de um ano. E aí, quando o fornecedor não recebe, interrompe o serviço. Outras pessoas ficam mais... Ficam desempregadas. Então, é um ciclo muito difícil de sair. Por isso, eu tenho uma preocupação muito forte com a responsabilidade fiscal. Para a gente atrair investimento, atrair capital, mostrar para o investidor que ele pode investir em Sergipe e ter emprego e ter renda. Então, assim, essa é a responsabilidade social, o lado social da responsabilidade fiscal. Sobre a questão especificamente das despesas do Estado, então, a gente teve esse aumento da assistência social. Nós tivemos um aumento considerável também na despesa de educação, na despesa de saúde, no valor nominal da despesa. E eu não estou falando de percentual. Apesar de a gente ter tido também um aumento percentual. Então, a gente está usando o recurso que a gente arrecadou para a população, para o benefício da população. A gente pode citar também o Rodbem, foi uma renúncia fiscal que passou por essa casa, de IPVA para motos de até 160 cilindradas, para família de até dois salários mínimos. Então, tem uma série de programas do governo que estão sendo implementados nesse sentido, de utilizar bem o recurso que está sendo poupado. E o mais importante que eu acho também é falar de infraestrutura. A gente fez o dever de casa para poder investir esse ano e no próximo ano, nos próximos anos. Investir em infraestrutura, investir em logística. Porque no curto prazo, qual que é o benefício da infraestrutura, do investimento em infraestrutura? Geração de emprego na veia. Você quer mostrar uma ponte como a Ponte Aracajubar, imagina o número de emprego que você está gerando. Emprego e renda. Isso é o benefício de curto prazo. E o benefício de longo prazo? Você incentiva novos negócios, você tem um Estado diferente, você tem um Estado com uma infraestrutura forte, uma logística forte, atraindo novos capitais e mais emprego, mais rendas. Então, é um ciclo virtuoso do crescimento econômico. E é isso que não sou eu que estou falando, não. Até o FMI fala que investimento em infraestrutura é o que move o crescimento econômico. Então, a gente fez esse resultado primário para poder investir em infraestrutura esse ano e nos próximos anos. Isso beneficia diretamente a população. Bom, deixa eu ver aqui. Índice de sonegação. Vou falar primeiro de renúncia fiscal, que é mais tranquilo. Na LDO, e aí também eu acho que é interessante a gente falar, pela primeira vez, no ano passado, o Estado de Sergipe colocou anexo de renúncias fiscais na LDO. Todos os outros Estados já colocavam. No ano passado, nós colocamos, na LDO, acho que é 1 bilhão e 300 de renúncias fiscais. não é um valor alto em relação aos outros Estados e a gente tem que lembrar também que a gente tem que competir com os outros Estados para atrair empresas. Então, muitas vezes, essas renúncias são feitas para atrair empresas e os empregos gerados por essas empresas. São estudos feitos pela CDTEC de avaliação dessas renúncias, se vai valer a pena, se vai trazer o crescimento para o Estado. Aí a gente também teria que trazer a CDTEC aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso. mas está claro, está transparente na LDO no anexo de renúncias fiscais. Índice de sonegação. Esse já é mais complicado. Não existe hoje um estudo acurado em nenhum Estado sobre qual é o percentual de sonegação. Existem estudos acadêmicos que fazem por proxy que seriam 50% de sonegação no Brasil. O que é um absurdo. Se todo mundo pagasse o imposto, todo mundo pagava menos. mas não tem ainda esse estudo por Estado. É uma questão que os secretários de fazenda estão se debruçando para tentar entender um pouquinho mais a situação de cada um. Concurso público. Eu sou servidora pública concursada. Então eu defendo o concurso público. Eu acho assim, minha equipe, essa maravilhosa equipe aqui, todo mundo concursado. Eles são excelentes. Sabe? Eu acho muito importante ter concurso público. E por isso mesmo, o governador fez um concurso de contadores. está chamando agora, acho que daqui a, até para o final do mês, vai estar chamando 54 contadores. Concurso da DEMA está fazendo. Concurso da Polícia. Concurso de gestores abriu também. Então são vários concursos que estão sendo feitos no Estado. É claro que isso tem que ser feito à luz da responsabilidade fiscal. Porque eu vi também historicamente nos outros Estados, para a gente sair de uma situação estável, para ir para uma situação instável, é assim. Então a gente tem que ter muita cautela, fazer os cálculos, de impacto, analisar projeções. Porque economia não é uma ciência muito exata. A gente pode ver, como a gente depende muito da FPE, se tem uma guerra na Ucrânia, Covid, crise financeira de 2008, qualquer coisa, já pode prejudicar a nossa estabilidade econômica. Então a gente tem que ter muita cautela. Mas o governador tem trazido, o governador Fábio Mitigieri tem trazido concurso público, tem aberto concurso público e ele sabe da importância dos servidores efetivos para o Estado. Com a palavra o deputado Garibaldi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu quero parabenizar a secretária pelo belíssimo trabalho que a senhora faz à frente da pasta e também pela explanação. mas um fato secretária me chamou a atenção com relação ao IT-CMD, que para 2023, para 2024, nós tivemos um aumento, e um aumento até considerável, graças a um projeto nosso aqui nessa casa. Só que esse projeto ele tem prazo, né, da redução da alíquota e já terminou a redução da alíquota. então seria interessante a gente rever esse projeto aqui para o ano 2024 aqui nessa casa, permanecendo essas alíquotas anteriores que deram um aumento maior realmente ao Estado. Essa é a nossa indagação. Deputado, coincidentemente, ontem eu estava conversando até com uma uma repórter do Valor, queria fazer um reportagem sobre o aumento de IT-CMD também em Sergipe. E aí eu estava vendo justamente esses dados. A gente teve um aumento do IT-CMD para todos os meses do ano passado e também para os meses de janeiro e fevereiro, mesmo sem o projeto, mas o projeto sim, foi excelente, deu um boom nos últimos dois meses do ano passado. E por isso a gente está reavaliando as possibilidades de ajustar a alíquota para tornar mais competitivo, mas é um estudo que a gente tem que fazer. Qualquer mudança de alíquota tem que ser feito precedido de um estudo econométrico, profundo, e a equipe já está ciente disso. A palavra do deputado Samuel. Senhor presidente, senhores deputados, secretária, seja muito bem-vindo à Casa do Povo. Parabéns pela atividade e também pelo profissionalismo de toda a equipe. Fiz uma visita, acho que uns três meses atrás, fui muito bem recebido lá e feliz em saber que o Estado de Sergipe está no caminho certo com relação às finanças. Isso acaba refletindo diretamente na ponta que é o benefício maior que é o nosso cidadão. Eu só fiquei com a dúvida com relação a essa questão do resultado primário com relação ao ano de 2022. Quando a gente olha 2020, a gente vê um gráfico até razoável, 2021. Em 2022, ele dá uma queda muito grande e em 2023, ele supera todos os anos, 19, 20, 21, inclusive 2022. Vocês conseguiram identificar o que aconteceu exatamente em 2022 para cair tanto essa questão do superávit primário? A gente conversou sobre isso, muitas obras estavam finalizando, então teve uma despesa maior de investimento. Tanto que você vai ver, isso é normal em qualquer Estado. o gráfico de despesa de investimento sempre aumenta muito no último ano de governo. É maturação de projeto, é bem comum. Então, a gente teve muita despesa com investimento em 2022 e aí teve uma queda em 2023 justamente porque entrou um governo novo, a gente está amadurecendo os projetos, fazendo a licitação, termos de referência e a execução começa a partir do meio desse ano para os próximos anos. É bem comum, isso acontece em todos os Estados brasileiros. A palavra do deputado Cristiano. Bom dia, presidente, bom dia, secretária, colegas deputados, a equipe da Secretaria da Fazenda também. Eu, essa colocação que o deputado Garibaldi fez, seria a intervenção que eu iria fazer, mas, aproveitando para poder parabenizar a senhora, toda a equipe, onde nós temos a certeza que tudo que é debatido, discutido aqui nessa casa, aprovado, nós temos a certeza que ele é colocado em prática, implementado da melhor maneira possível, trazendo números satisfatórios, números que mostram o equilíbrio financeiro, o equilíbrio fiscal. muitas vezes, existem questionamentos, tanto da sociedade, quanto de alguns deputados, quando chegaram, por exemplo, no Arraial do Povo, ano passado, rapaz, o governo vai ter condição de fazer isso tudo, vai atrasar alguma folha, muita gente, a gente sabe que torce contra, mas a resposta veio com muito trabalho, pagando até o 13º de forma antecipada, no mês de novembro, isso injetou na economia do Estado muito um volume de recursos grande, onde refletiu no desenvolvimento do turismo, na geração de emprego e renda, enfim, em tudo que a gente está vendo, a gente anda hoje na orla de Aracaju, os restaurantes cheios, os bares cheios, está movimentando toda a economia, não só em Aracaju, como em todo o Estado, com todos os programas que o governo está colocando em prática, como o de ontem, 200 milhões de reais em obras, isso vai, é o pedreiro, é o carpinteiro, é a mão de obra, isso é a borracharia, é o posto de gasolina, é a loja de material de construção, enfim, é toda uma cadeia que é movimentada. Mas, sobre esse tema específico do ITCMD, foi uma ação que iniciou aqui nessa casa, de todos os parlamentares, que ajudou o governo do Estado, porque quando a gente trabalha e faz com que o governo arrecade mais, obviamente, que são ações que serão revertidas para a população na saúde, na educação, que vão fazer com que o nosso Estado trabalhe, cresça e as pessoas tenham ainda mais orgulho de dizer que são sergipanos que estão aqui no nosso Estado de Sergipe. Então, só parabenizar, ter toda essa explanação que a senhora faz hoje, nos tranquiliza, onde tudo que nós votamos, defendemos do governo, a gente está vendo que as entregas à população estão acontecendo e certamente esse ano de 2024 será um ano ainda melhor, de mais consolidação e quem ganha com isso é todo o povo sergipano. Muito obrigado, secretária, seja sempre bem-vindo a essa casa. Com a palavra a deputada Maísa Bittigieri. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nossa secretária. As dúvidas já foram tiradas aqui, eu quero mais é parabenizá-la. Primeiro, desejar um parabéns pelo Dia da Mulher, dizer que você é uma guerreira altamente competente, nós estamos muito felizes de ter uma secretária da Fazenda Mulher e que mostra para toda a sociedade que é capaz, competente, que é mãe, mulher, esposa e que nada impediu mostrar o resultado na secretaria, uma das maiores secretarias de um governo de Estado que é a Secretaria da Fazenda. Toda explanação que você trouxe mostrou como o governo está bem, como o resultado do governo e que a Assembleia Legislativa tem ajudado o governo e esse é o nosso papel, é ajudar o governo para que cada vez mais ele cresça, cada vez mais a economia cresça, para que cada vez mais ele caminhe bem. E a gente agradece por você trazer essa explanação e ser transparente, trazer todas as informações para a gente para tirar as dúvidas, seja da oposição, seja da situação, para que traga para a gente, como a gente diz, para que a gente possa trazer até a informação do terceiro quadrimestre, que é nosso intuito aqui, com toda a informação necessária para que a gente fique informado, para que a gente fique esclarecido todas as nossas dúvidas, para que a gente possa ter todas as informações necessárias de como é que anda o nosso Estado, para que os deputados possam acompanhar e ter maiores esclarecimentos do nosso governo. Então, a gente só tem a agradecer e dizer que seja muito bem-vindo à nossa casa e que todas as vezes que o governo do Estado e a Secretaria da Fazenda precisar dessa casa, nós estamos às ordens. Obrigada. Com a palavra a deputada Carminha. Bom dia, secretária. Bom dia a todos os deputados, deputados, é mais parabenizar, como todos aqui já falaram, pela sua transparência e principalmente hoje a gente vê que a mulher não precisa estar só na política, mas também como gestora e à frente de uma pasta tão importante como todos já falaram no Estado. Então, isso me deixa muito feliz. também de você ter enfrentado o que você enfrentou, né, que infelizmente tivemos um homem que foi muito infeliz nas palavras dele com relação a você, por você estar grávida, né, então muitas vezes acham que a mulher por estar grávida e não pode assumir nada, né. Eu lembro que ano passado nós estivemos, alguns deputados aqui, nós estivemos em Recife e fomos recebidos lá pela vice-governadora e quem nos acompanhou foi uma secretária que estava grávida e aí ela nos contou que a governadora fez o convite para ela e ela disse ah, eu não vou poder assumir a pasta porque eu estou grávida, qual o problema? Você vai ter seu filho e vai voltar para a secretaria. Então isso aí é provar a sensibilidade que a mulher tem, né, a diferença de se colocar no lugar da outra e saber sim que nós somos capazes de ser mãe, de ser mulher, né, de ser muitas vezes é hoje eu me encontro mãe dos meus pais, então a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, então nós mulheres estamos de parabéns não só na semana da mulher, eu acho que sempre, viu, então muito obrigada, viu, você está aqui, está passando, fico muito feliz, muito obrigada e saiba que contem conosco como a Isa falou, né, o governo está de parabéns, todos os secretários, as pastas todas e todos os secretários muito bem escolhidos, então, estamos aqui às ordens, viu, e Deus te abençoe, né, e que seu bebê venha com muita saúde e em paz, viu, Deus te abençoe. aí tem que perguntar a secretária se vai ser um secretário ou uma secretária mirim. Mas secretária, para finalizando, nenhum colega tem mais nenhum questionamento, eu queria fazer só uma observação, essas transferências correntes que nós tivemos aí uma evolução de 9,7%, a senhora foi qual a fonte disso. E uma outra questão que eu queria lhe perguntar, ontem, num grande evento que o governador lançou mais de 200 milhões em obras em diversos municípios, me parece, 45 municípios, ele falou de uma obra que é fundamental a importância para o desenvolvimento de Aracaju e para o turismo sergipano. Ele falou da duplicação da rodovia dos Náufragos e que já estaria tramitando uma operação, se não me falha a memória, na Caixa Econômica Federal. Essa obra que todos nós que passamos na rodovia dos Náufragos, hoje temos a convicção da importância que tem essa obra de duplicação daquela rodovia. Ali a porta de entrada do turismo sergipano pela linha verde e hoje aquela rodovia está realmente impraticável por volume de carros que transitam por aquela rodovia. Portanto, eu fiquei muito feliz em ouvir esse anúncio do governador no dia de ontem, dessa duplicação que, a meu ver, vai ser uma das principais obras da cidade de Aracaju e que vai fomentar muito o turismo, vai criar uma facilidade de acesso à nossa cidade via o litoral vindo pela linha verde. Aí eu gostaria de ouvir da senhora também como é que está essa tramitação dessa operação. Obrigada, deputado. Foi muito bom falar sobre transferência corrente. A gente teve, no primeiro semestre do ano passado, a gente teve uma boa, uma avaliação das transferências correntes, basicamente, a FPE. No segundo semestre, tivemos aquela queda que não estava sendo esperada por ninguém. Mas, com uma emenda da deputada Catarina Feitosa, o nosso apoio, nós conseguimos fazer com que a União compensasse dois meses de perda. E isso também auxiliou bastante o Estado. Então, foi um trabalho de uma deputada de Sergipe, que beneficiou todos os estados brasileiros. Isso é importante a gente deixar claro. E a gente conseguiu fazer com que as transferências correntes tivessem até um superávit, e não uma queda em relação ao ano anterior. Sobre o projeto, o projeto Acelera Sergipe, é sensacional, vai transformar Sergipe em um canteiro de obras. A operação está seguindo muito bem, está fluindo muito bem, eu estou acompanhando o Tesouro Nacional, e a gente deve assinar o contrato em dois, três meses, no máximo, acredito. Mas a gente está com os recursos, está tudo certinho já. Muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da secretária, dizer que a senhora é unanimidade aqui, viu? Todos os deputados, deputada linda, reconhece o trabalho brilhante que a senhora tem realizado, e que, como a deputada Maísa falou, da importância, deputada Carminha, de um governo ter secretários competentes, como a senhora, que realmente dão uma contribuição muito grande ao desenvolvimento do Estado e à sociedade sergipana. então agradecemos a presença da senhora secretária de Estado da Fazenda, Sara Tassila Andreosi, pela sua vinda a essa comissão, cumprindo o mandato legal. Igualmente, agradecemos senhores deputados, senhores deputadas presentes, aos servidores dessa casa, profissionais da imprensa, a todos os cidadãos que acompanham os trabalhos na sala de comissões, assim como os telespectadores que nos assistem pela TV Alese. está encerrada a presente sessão.